Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Glitter Glow Brasil, eu me chamo Jacirene e hoje nós vamos fazer a abertura de caixa da Mary Kay do mês de janeiro de 2022. Bom, essa caixa chegou no dia 17, na verdade eu gravei a abertura, mas eu não consegui postar a gente, porque infelizmente a malvada da morte chegou perto de mim. Sim, 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 eu também peguei essa coisa que está assolando aí o mundo todo e eu tive que ficar de quarentena me recuperando. Mas enfim, hoje eu estou postando esse vídeo, também quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês um pouquinho mais sobre os kits de início e os combos desse mês de janeiro da Mary Kay. Então vamos ver o que foi que veio na caixa? Estamos aqui para mais uma abertura de caixa dessa vez da Mary Kay. A Mary Kay está com uma promoção espetacular esse mês de janeiro. Como vocês podem ver, a caixa está arrumadinha, que eu quero mostrar para vocês. O kit espetacular que saiu para mim nesse pedido aqui de 30% pelo valor de 337. E vamos ver o que foi que veio nesse kit, tá? Gente, para começar vieram esses dois delparfum aqui da Velvet, tá? A Velvet Scent e a Velvet Blush. E para vocês que ainda não conhecem essas fragrâncias, a nossa querida e maravilhosa Ellen Augusto fez um tutô, gente, sobre essas duas fragrâncias. Inclusive é possível fazer layering com elas. Eu vou deixar o link do vídeo da Ellen na descrição desse vídeo para vocês conhecerem melhor, tá bom? Então, um kit microdermo abrasão, uma máscara Lash Intensity, um lápis para olhos e dois lápis delineadores também para olhos da linha Mary Kay At Play. Vale muito a pena, gente, para quem está iniciando nesse mês de janeiro adquirir esse kit, tá? Só ele está dando 318 pontos. Também para quem está terminado e quer se ativar, também vale muito a pena. Também pedi base, gente, para deixar aqui no meu estoque. A base está em promoção nesse mês de janeiro por R$ 42,90. Aplique aí o desconto de acordo com o nível de pedido que vocês vão fazer. Qualquer nível já está muito bom de preço, tá? Esse aqui é um 4 em 1, que é pedido de cliente. A cliente também pediu uma Petit Palette para colocar as sombras que ela pediu, gente. Só pediu sombra top. Cinnabar, Merlet, Cristal Line e Biscote. Gente, o pedido foi esse e agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a oportunidade. espetacular desse mês de janeiro de 2022. Ah, sim, é claro, também veio uma Deluc, tá? Que é do bimestre de janeiro, fevereiro de 2022. Para você distribuir para seus clientes. Então, como eu falei, eu fiz um pedido de 30%, tá? E eu pedi apenas um pedido básico, alguns pedidos de clientes. E também aproveitei, gente, o kit janeiro espetacular. Por que eu optei por esse kit? Porque ele realmente dá uma lucratividade boa e os produtos são bons, gente. Vem a máscara Leste Intensity, vem o kit Dermabrasão. Vem também, ó, os dois perfumes do Velvet, né? Esse aqui é o meu Velvet Scent, eu já tinha comprado anteriormente. E eu posso garantir a vocês que ele é muito bom. Então, assistam a resenha da Ellen Augusto, tá? Em relação a esse kit. Mas, como é que faz para se cadastrar? Então, gente, nesse mês de janeiro, para você se cadastrar na Mary Kay, você tem duas opções de kit. Você pode investir R$84,00 e levar R$278,50 em produtos. Ou você pode investir R$184,00 e levar R$495,30 em produtos. E para se ativar, gente, sim. Porque para se ativar, somente com o cadastro não se ativa, tá? Você tem que fazer o cadastro, tem que fazer um pedido. Então, você pode optar por adquirir esse kit janeiro espetacular. Onde você paga entre R$361,00 a R$289,00 de acordo com o nível de desconto do seu pedido, tá bom? E você leva R$652,10 em produtos. Isso mesmo, gente. São R$658,10 em produtos esse mês de janeiro para você que está querendo se ativar na Mary Kay. Você também pode levar, gente, a Itbag de graça, tá? Essa aqui é a minha, tá bom? Mas, dependendo do nível de desconto, você também pode comprar por R$99,00 ou R$69,00 de acordo com o nível do seu pedido. Aproveita e passa também lá na seção 2 e pede a sua bolsinha de multiuso. Essa aqui é a minha, tá, gente? Ela é bem bonita, tá? Eu estou com a peninha de usar essa bolsa, mas eu acho que eu já vou começar a colocar meus produtos nela. Ela chama muita atenção quando a gente anda por aí com os nossos produtos. Tem também o combo queridinhos do mês, tá? Onde você pode também estar fazendo a opção de ativação. Nesse combo queridinhos, inclusive, vem o meu perfume preferido da Mary Kay, que é esse aqui. O Modern Charm. Que está lá. Você pode usar para fazer demonstração. Ou você pode vender, tá? Ele é bastante vendável. A Ellen Augusto também já fez resenha desse perfume aqui. Então, gente, é isso, tá? Eu quero desejar a vocês um excelente mês de janeiro. Se você é consultora Mary Kay e me acompanha aqui no canal, ou se você já foi e está querendo voltar, é só entrar em contato comigo. O link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo, viu? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.